Acho que a pressão existe dos dois lados, né? Tem quem pressione para que ele saia do time e tem quem pressione para que ele continue no time. Ou seja, você tem os gabizetes e os não gabizetes. Então, de qualquer maneira, ele vai desagradar alguém. Ele sabe muito bem que ele está lá para isso, né? A função dele como técnico é resolver os problemas. Eu acho que está falando muito alto a brodagem. A brodagem em que sentido? O cara é amigo do outro, jogaram juntos, sempre se entenderam bem, assumidamente se gostam como amigos, companheiros. E ele está acreditando que vai recuperar o jogador. Só que essa recuperação não depende do técnico. Nessa altura, não depende sequer do atleta, porque ele tem se esforçado. Eu vejo sempre o Gabriel se esforçando em campo. Não é que ele esteja desinteressado, que ele faça corpo mole. Longe disso. Ele se empenha. Treinou essa semana inteira, mais de uma semana durante a data FIFA, só que ele não consegue render. Então, é uma coisa que aparece acima da sua capacidade. Ele perdeu a passada, perdeu o ritmo. Ele não consegue mais ser um jogador que pesa em campo. E aí fica vivendo o técnico, o Flamengo e o próprio jogador, de uma possibilidade totalmente aleatória, que é sobrar uma bola e ele fazer um gol. Gente, pode sobrar a bola para o Léo Ortiz, para o Fabrício Bruno, para o Bruno Henrique, para o Rascaeta, para o Caraz, para o Alan. Para qualquer um pode sobrar uma bola e o cara empurrar para dentro do gol. E para o Gabriel, a chance é maior, que ele ficaria mais perto da meta adversária. Agora, o que ele participa do jogo? Ele faz um pivô? Não. Ele consegue ganhar em velocidade? Não mais. Ele faz uma boa inversão do jogo? Muito pouco. Ou nada. Ele finaliza com perigo? Não. Ele dá assistência? Não tem acontecido. Ele ganha de cabeça? Divide uma bola? Não, 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 não. Ontem teve uma bola que o Alan meteu, assim, na altura do grande círculo, para ele, que era só ele fazer um pivô para os jogadores do meio, que vinham chegando. O jogador de sumergência, acho que foi o Manuel, só chegou assim, chegou e encostou nele, ele já tomou a bola, ele não faz a parede, não põe no uso o corpo, ele não divide uma bola. Ele compensava essas deficiências com muitas virtudes naquilo que ele era bom. Atacar o espaço, fazer as inversões, a movimentação na diagonal, caía pelos dois lados, entrosamento com o Bruno Henrique. Vamos lembrar que a última vez que ele fez uma jogada com o Bruno Henrique, daquela conexão que a gente faz lá da mãozinha junto e tal, aquilo aconteceu, da fusão, aquilo aconteceu, pela última vez, contra o Olímpia, no jogo de ida da Libertadores do ano passado, que o Bruno Henrique faz o gol, a jogada com ele. Tem mais de um ano, então ele não consegue mais realizar essas jogadas, ele perdeu o ritmo, ele não se encontra mais, e isso não é uma opinião, gente, é uma constatação, é só olhar para o jogo. E o Felipe, me parece, está insistindo numa expectativa de recuperação. Ele não é um centroavante típico, a única maneira do Flamengo continuar jogando com o homem de referência na ausência de Pedro seria o Carlinhos ou buscando alguém na base que possa fazer o papel. Ele não faz esse papel. Então, já que você tem um atacante que não é um centroavante das características do titular, que tanta falta faz, então que busque uma alternativa. Esse jogo de domingo, eu acho que ele deveria encher mais o meio campo com Pulga, Pulga, Delacruz, Alcaraz, Gerson, e na frente o Arrascaeta junto com o Bruno Henrique. Ou seja, encher mais o meio campo ali. Quatro, cinco jogadores, o Arrascaeta meio com o falso nove, e já vinha jogando assim desde o titular. Pedro e o Arrascaeta mais à frente, quando o time perdia a bola. Aí o Bruno Henrique faz a esquerda no momento sem bola, a direita fica com o Gerson, o Alcaraz e o Delacruz e o Pulga podem fechar mais o meio, condicionar o setor, ganhar do Corinthians naquele setor do campo, ter a bola, controlar o jogo, ter o Bruno Henrique para ser um jogador com velocidade, e o Arrascaeta pode transitar ali entre linhas e tentar trabalhar, criando e aparecendo no ataque, que ele faz isso. O gol contra o Bahia na volta, na Copa do Brasil, é de um gol de centroavante feito pela Arrascaeta na jogada do Bruno Henrique pela esquerda. Então, acho que ele deveria buscar uma outra formação e aproveitar, talvez, a velocidade, a experiência. O poder de decisão que o Bruno Henrique tem mesmo em uma fase, mas ainda consegue aparecer em alguns momentos, tanto que na fase anterior da Copa do Brasil, ele fez uma assistência no Rio e fez o gol da vitória na Bahia. O Bruno Henrique ainda concede em alguns momentos aparecer, e ir contando ali com um Arrascaeta mais avançado. Eu acho que seria uma formação mais razoável, ele que ele tentasse o Plata, que é um jogador que se movimenta bastante, e jogando partindo da direita, ele pode ser um cara com bom poder de finalização, que o Flamengo não tem explorado, a característica que ele tem fazendo ali o movimento da ponta para dentro para bater com a perna esquerda, é um ponta direita canhoto. Então, eu acho que a coisa pode ser por aí. Ele tem aí dois dias para fazer algumas experiências, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que ele vai insistir com o Gabriel e pode morrer abraçado com o Gabriel. Repito, se domingo ele marcar um gol, ou dois, ou três, alguém dirá, viu? Gente, ele está devendo isso ao Flamengo. Pô, ele está devendo. Se ele fizer, é só o pagamento de uma dívida que ele tem com a torcida do Flamengo, que é voltar a ser o Gabigol. A torcida do Flamengo está convivendo com o Gabriel jogando nada e sendo um dos mais caros jogadores do futebol brasileiro há dois anos, praticamente, dois anos, com esse marasmo. Então, no dia que ele aparecer, se ele for decisivo de fato, ele não vai estar fazendo mais do que pagando a sua, entre aspas, dívida com a torcida do Flamengo. Lembrando que, na final da Copa do Brasil do ano passado, ele foi escalado pelo Jorge Sampaoli como titular no jogo de ida no Rio de Janeiro, que o Flamengo perdeu por 1x0 para o São Paulo. E a alegação de muito, Sarah, ele é decisivo, nesses jogos ele cresce. Não aconteceu nada. E de lá para cá não aconteceu nada. Inclusive contra o Penharol. Ele jogou praticamente todo o segundo tempo. E não aconteceu nada. Ele é titular há quatro jogos. Quatro jogos, gente. São quatro jogos como titular. E o Felipe Luiz está mantendo o jogador. Quatro jogos. Ele ficou ontem, ele ficou 78 minutos. Contra o Bahia, 75. Contra o Corinthians, ele ficou 86. E contra o Atlético, ainda com o título, ele ficou os 90. Total, 329 jogos. em quatro partidas como titular. 329 minutos nessas quatro partidas como titular. Média acima de 82 minutos por jogo. Não fez gol, finalizou sete vezes, ficou em impedimento oito. Ele tem dois gols no Campeonato Brasileiro. É um gol a cada 278 minutos. Um gol a cada 278 minutos. Está bom para vocês? Eu nem lembro o gol dele de Pernas contra o Criciúma. Eu nem lembro qual foi o outro gol dele. Para você ter uma ideia. contra o Vasco no 6x1. Ah, verdade. Então, isso dá mais de três jogos inteiros em campo, somando a minutagem, para fazer um gol. Mais de três jogos. Ele fica em campo. Um jogo, outro jogo, outro jogo, ele faz um gol. Um jogo, outro jogo. Gente, são evidências. Pode acontecer? Pode, mas é totalmente aleatório. Vamos deixar ele lá que vai que. Não dá para jogar pensando no aleatório. É óbvio isso. Ele já deu, o Felipe já deu as oportunidades. Não rendeu, ele vai ter que... Ele não falou na apresentação dele, eu vou tomar decisões que vão desagradar jogadores, mas eu estou aqui para isso. Ele falou mais ou menos isso com outras palavras. Porra, então está na hora, amigo. Ele não barrou o Fabrício Bruno? E fez bem, porque o Léo Ortiz é melhor que ele. O Tite errou demais ao não tomar essa decisão antes. Aí ele fez o que ontem? Voltou o Ortiz para a posição de meio campo. Realmente, ontem o Felipe Luiz não se ajudou. Mas agora são experiências que ele vai adquirir na prática. Ele está aprendendo no Flamengo. O Flamengo quer fazer experiência com técnico que é técnico da base há sete meses, gente. Tem nem um ano. É claro que ele vai acertar. Por mais que ele tenha potencial para ser muito bom. Enfim. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com